Será que ela tem pra dar? Mas eu sei, rainha da pista que conquista quem passa Quente quando o sol faz sinal de fumaça Quando vai embora tudo fica sem graça Mas a saia dela diz onde ela quer chegar Difícil é saber como me aproximar Onde será que ela tem pra dar? Menina! Aquele mesmo que vestirado Hoje eu te quero deste lado Um deste lado O champanhe energético com vodka Já que me deu um número certo Hoje eu vou descar E é melhor pra te ver Parece capa da playboy Se ligou num aluco doido tipo Eu esqueci os playboy Vocês toca lindoca Já que não quer um moriçoca Vem pra oca do seu rapper carioca Nem pensa em fuma e pipoca Até depois nós troca Fala pras amigas Fazer fofoca Vou fingir que gosta Aplaudido igual uma foca Se ela tiver com ciúmes Relaxa nada te troca Eu sei que do que é privilégio Além de desde o colégio É melhor Hoje um pouco mais velho Deixa eu sentir seu suor Tá ligada na cone Já sabe emoções de coce Esbalda na pedida Diz quem me morre Quer ficar como rainha Na boate Quer vestir de calcinha Tá vissate Quer ficar linda Na linha socialite Adrenalina Até uma ilha de Yacht Eu quero smoke pegado Um perinante Uma Ferrari Um Porsche Um macerate Um estúdio Um skate No equilibrante Fica tranquilo numa massa Igual tu mais Mas eu sei Rainha da pista Que conquista quem passa Quente quando o sol Faz sinal de fumaça Quando vai embora Tudo fica sem graça Sem graça Mas a saia dela diz Onde ela quer chegar Difícil é saber Como me aproximar O que será que ela tem pra dar? Menina Você não sabe o que tu quer Se é me ter o pé Ou se é minha mulher Tão linda Decida Se é o que quiser Se não for notícia É uma vez só Investes no meu migué Se eu dou rolé Com as amigas Destripedido Me procura na madruga Não me atura triste Eu de whisky Genfiletes Alucinação Tu me encontra na pista Mina assiste a discussão Eu não quero fazer cena Detesto viver problema E quando é merda e fé Nunca resolve um telefone É uma base da relação É o diálogo que faço É minissexo Cabraço Preciso de muito espaço Esquece o resto é certo Que nossa história é uma só Ela é nova É rara Única E bem melhor Por favor meu Deus Senhor Me explica como na guerra Ela me mostra amor Quando nós entra em discussão Quer até atacar minhas rimas Mina se liga Eu só escrevo obra Prima então Fala comigo que eu te mostro infinito Se é impossível Eu faço tudo o que for preciso Por que você diz isso? Que eu não sou bonito Escuto os improviso Diz que eu sou um cara lindo Não adianta tô falando Que ela não é boa pra mim Eu sei que é bom né gay Por isso eu fecho sim Juntos até o fim Ela que é gol Tem creio Só whisky com gelinho Se a vida é boa Então aproveita Mena cê tá Toma, vem com a mão E balança nessa aba De canário voa Enquanto o certo soa Lá em cima voa alto Além das volta Eu sou por cima dessa neblena Eu sei que sou eu astro rei Que o tempo é um só E não desperdiçarei Por um mundo bem melhor Eu juro que tentei Se no final tudo se acabar Com a minha mina eu estarei Tranquilidade pra vida Eu vou te dar a lidar Sinceridade na vida Sex on the beat take Vamos brindar Minha casa com piscina Acerta Se cês são bom Tranquilidade pra vida Eu vou te dar a lidar Sinceridade na vida É nós que tá ainda Sex on the beat take Vamos brindar Minha casa com piscina É certo Cês são bom